Olá, estou aqui para compartilhar com você o que é a Associação de Benefícios Plano do Futuro. Através do site sóciosdofuturo.com.br tem a oferecer para você, primeiramente, o Plano de Previdência Complementar Associativo. Você pode acessar o site e assistir ao vídeo previdenciário, no qual criamos a campanha contínua Família Esperança. E olha só que maravilha, acabamos de criar agora os planos de consórcios Jade e Platina. Para que, de uma forma simples, você possa ter e manter seus planos previdenciários, faça o seu investimento único e ganhe, e ainda ganhe, 150 a 300% do valor investido. Assista com toda a sua atenção e, logo após, se associe em quem te convidou que vire em você um grande potencial e comece a trabalhar e ganhar. Saiba o que fazer para começar agora. Acesse o site do consultor que te convidou, faça seu cadastro clicando em Se Associa Aqui, é muito simples. E quite o seu investimento o mais breve possível, acessando o seu site com o e-mail e senha que você acabou de criar, utilizando as diversas formas de contribuições, como no final da página você vai poder observar. Indique e ative no seu grupo de consórcio social pessoas comprometidas como você em realmente querer trabalhar e ganhar 150% a 300% do valor investido, como eu já acabei de falar, e que coloque em prática o nosso plano de ação, que é muito simples. É divulgar indicando os seus amigos, você indica os seus amigos todos, porque é bom, não é verdade? Indica o salão de beleza, uma boate, um barzinho, né? E que tal indicar um plano de previdência comprometida associativa e com o consórcio, um grupo de consórcio social que você quita somente com suas comissões geradas através do consórcio? Essa é a finalidade principal do nosso consórcio. Você terá um seu site personalizado, primeiramente um trabalho digno, honesto e eficaz, utilizando suas horas vagas, falando deste consórcio e garantindo as contribuições de todos os seus planos previdenciários, sem tirar um centavo do seu bolso. Eu quero falar agora dos consórcios JAD. Contém somente, olha só, dois títulos e apenas uma linha num grupo único. É isso que eu estou falando mesmo. Adquira agora o seu plano de consórcio JAD, investindo de R$ 80.000 a R$ 5.120,00 uma só vez. Aqui não tem mensalidade, não existe mensalidade. Após o fechamento do seu grupo, você receberá 150% de comissões do valor investido na sua conta social previdenciária e o sistema debitará automaticamente dessas comissões o valor da reentrada no seu grupo de consórcio para te ativar e você receber novamente após o fechamento. Fica tranquilo, você fez o cadastro uma vez, num único título e você vai permanecer com esse título para o resto da tua vida. Os títulos que estavam na única linha que existe, nesse plano JAD, assumirá a sua posição onde aguardará o próximo fechamento para receber o mesmo valor que você recebeu. Incrível, né? É bom e ótimo, gente, é maravilhoso. Adquira seus planos clicando sempre no site principal, caso não tenha indicação. Caso tenha, ou seja, ou então você vai fazer isso no site de quem te indicou diretamente. Você pode adquirir quantos títulos consórcio JAD quiser e receber de todos os títulos individualmente. Olha só que maravilha. No próprio site tem o título JAD 80 até os 5.120. Você escolhe o seu. Comece com o que você achar melhor, né? Do tamanho do seu sonho. Receba toda vez que fechar o grupo, cumulativamente, de todos, desta forma. Se você fez um JAD 80, recebe 120. Se você fizer um JAD 160, receberá 240. Fez um JAD 320, recebe 480. Somando tudo cumulativamente, 840 reais, por tantas e quantas vezes se feche cada um dos seus grupos. É bom e ótimo, maravilha, né? Pode ter mais de um grupo? Pode. Como funciona o funcionamento do grupo aqui do JAD? Por exemplo, 80, ao fechar, como já falei, você recebe 120 reais e invista 80 reais. Traz o amigo que também inviste 80. Segundo o amigo que investiu, sabe o que ocorre? Você recebe 120 reais. O reinvestimento é automático. Debita desses 120 reais, 80, você já entra automaticamente. Na hora que o amigo 1, amigo 2 entrou, você já recebe mais uma vez. Próximo fechamento, recebe de novo mais 120 reais. Eu sugiro que use o seu saldo para quitar os investimentos dos seus amigos. E ativá-los, após, logicamente, receber o dinheiro de cada um deles. O dinheiro vem direto parar na tua mão, sem nem você precisar solicitar saque. Mas precisando, é só solicitar que acreditaremos na sua conta bancária cadastrada, na sua área restrita, num prazo máximo de 72 horas, ok? O mecanismo de funcionamento aqui é muito simples. Você trouxe o amigo 1 e 2, olha, fechou o grupo, você recebe 150% do valor investido. Investido, isso na primeira vez. O que vai acontecer? Automaticamente vai te reentrar, você vai entrar automaticamente no seu amigo número 1, como está aqui, não é verdade? Olha só, o amigo 1 agora só precisa trazer só mais um amigo, e ele vai fechar e vai receber o mesmo que você recebeu. O 2 vai prosseguir a vida dele. E você já está aqui outra vez para receber mais uma vez. Olha só, o amigo 1 também, particularmente, já vai seguir também com os seus dois amigos. E vai embora no para mais. Fechou o grupo de consórcio outra vez, você recebe de novo 150% do valor do investimento. Olha só, pela segunda vez. A sua reentrada estará certa, ficando alocada exatamente em um dos dois investidores do seu próprio grupo, ajudando-o de forma que precise indicar apenas mais um novo amigo para fechar o grupo e receber o mesmo valor que você investiu. Lembrando, você com três amigos fazendo isso, vocês vão receber por diversas e diversas vezes, até mesmo no mesmo dia. Formas de contribuição, já tem no site, pode ser pelo próprio consultor, quitando do próprio saldo e receber o dinheiro na hora, como já falei antes. Com o boleto bancário, ambos serão ativados no mesmo dia, olha só que maravilha. Com transferência, depósito, DOC, você precisa mandar o comprovante para a gente poder dar baixa. Pode ser pela Caixa dessa conta bancária, pelo Banco Brasil dessa conta bancária, pelo Parque Seguro, aceitando todos os cartões de crédito que estão aqui, é só acessar e fazer o seu investimento agora. As regras para receber as comissões dos consórcios e o prazo. Para sacar as comissões geradas através dos consórcios adquiridos, você precisa ter a sua conta social no plano previdenciário, onde serão creditadas após o fechamento de cada um dos seus grupos de consórcio, tanto o JAD como o do Platino, ok? Você, querida convidada, convidada, eu tenho um prazo de 72 horas para acreditar e encaminhar o comprovante do seu investimento após este prazo. Se você não contribuir no prazo de 72 horas, será excluído e vai perder toda a sua equipe, caso já tenha acesso à sua área restrita para saber quem está na sua equipe ou não, e vai subir para o seu local próximo. Mas, em outra oportunidade, poderá fazer um novo cadastro a qualquer momento, se posicionando em um dos grupos em andamento. Então, não perca tempo, seu tempo é agora, kit imediatamente. Aqui é uma oportunidade de negócio em que você consegue 150 a 300% do investimento em tempo recorde e por várias, várias e várias vezes. Comparência nas conferências online, veja no site e traga os seus convidados. Nós temos uma conferência, por enquanto, por semana, em breve teremos mais. Então, esteja no dia horário, no horário de Brasília, que é um prazer responder todas as suas perguntas. Anote, faça suas perguntas e responderemos todas elas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aos sócios do futuro.